Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Começou com a ideia de que a gente devesse fazer um registro para comemorar os 15 anos da ACC E aí fomos procurar saber do estilo dessa revista, como seria, quem faria, quem pagaria Enfim, a gente foi buscando os recursos até chegar a sua concretização E principalmente foram buscadas essas crianças aonde elas estivessem Tem Rondônia, Rondonópolis, Maracajú, em Ponta Porã, em Dourados, na Viraí, Purnas de Dionísio Enfim, esparramadinhos pela região Foram buscados um a um, contaram a sua história e a partir da entrevista que foi feita a eles Para que eles registrassem o que aconteceu durante o período do tratamento Que idade tinha, a mãe se pronunciou, o pai contando aquela história bebida E o que eles fazem hoje Então é o resgate do que passou e com o resultado positivo na vida dessas crianças hoje A ACCMS sempre teve um papel importante para as famílias que tiveram ou têm uma criança com câncer Quando a doença vem, ela derruba a família junto com a criança E eles ficam normalmente, perdem a esperança, perdem a energia positiva E aqui toda uma equipe, assim como do hospital, a gente tenta refazer neles essa esperança Refazer neles a dignidade, refazer neles essa vontade de buscar a cura Muito gratificante você saber que a gente conseguiu trabalhar essas pessoas no momento mais dramático das suas vidas E hoje eles estão aí sorrindo, felizes, cada qual uns estudando, outros trabalhando Outros já casados, com filhos, pensando no futuro, então isso é muito bom Lições de vida, exemplos de superação, são apenas alguns dos conteúdos que poderão ser encontrados na revista da ACCMS Essa revista, ela vai funcionar como um passaporte da ACC Levando para o leitor a certeza de que é possível haver a cura do câncer Se as pessoas ao lerem as histórias aqui registradas Acreditarem que é possível a cura Desde que o diagnóstico seja precoce e o tratamento seja adequado Ela já cumpriu a sua missão Música 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 Música